No episódio anterior vimos uma prova que deu imunidade a três participantes. Gag, Márcio e Nerdzito acertaram e estão livres do primeiro paredão. Vimos também a revelação para os participantes que o Sr. Pedro é o primeiro líder e também recebemos a dica de que o participante surpresa é um homem e é da DR. Vamos agora ver um novo episódio do Mini Brother Youtubers. Nossa, como as pessoas são ingratas. É, nossa Pedro, se você votar em Mini vai mostrar gratidão, o público vai ver que você é ingrato. Não, aí o público gosta de treta. Salve, salve meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa saga maluca. Nesse episódio vamos ver a casa em guerra. É isso mesmo, vai rolar uma prova emocionante entre as duas equipes. E quem vencer vai ganhar um grande poder durante as votações no paredão. Mas antes, vamos lá falar com os nossos heróis. O público tá vendo tudo. Não, não, não. O público faz de treta. Quer ver sangue assim, ó. Tô de volta. E aí, meus queridos heróis? Já voltamos aí. Então, agora nós vamos fazer uma prova. E essa prova, ela é essencial. Ela vai definir muita coisa no paredão. Então, fiquem ligados, porque essa é a primeira prova por equipes. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a produção vai conduzir vocês pra uma área lá onde vocês vão poder colocar o uniformezinho de vocês. Equipe amarela vai estar de amarelo. Equipe azul vai estar de azul. Vocês vão poder pegar umas ferramentas lá também, tá bom? E aí, já já eu explico pra vocês como vai funcionar essa prova. Beleza? Beleza! Beleza! Tá bom, até daqui a pouco. Pois é, essa é a primeira prova que as equipes vão se enfrentar. Eles vão destruir a casa antiga do Mini Brother. É isso mesmo. Já é tradição no programa e chegamos ao momento de destruir a casa da edição anterior, o Mini Brother 5. Acontece que essa prova vai dar uma vantagem gigante pra equipe que vencer. Quer saber que vantagem é essa? Aguarde um momento que logo depois dos comerciais eu te conto. Nós já voltamos. Ele está de volta! Slimer Show! Com novas entrevistas, novos convidados e também um novo cenário. Prepare-se para a mais nova temporada do Talk Show que tem aquele humor que você já conhece. Ah, meu Deus. Eu estou ansiosa para essa prova. Heróis! Meus queridos heróis youtubers! Podem subir aí! Leve lá! Aê! Podem subir, estão aí! Aê! Cheguei! Agora, vocês estão vendo aí que tem duas portinhas extras aí? Sim! Vou pedir pra produção abrir, vocês podem entrar lá. Tem uma salinha, que é a salinha secreta, que não é tão secreta mais. A produção abriu! Aí, vocês podem ver, podem pegar a roupa de vocês aí, da equipe azul, da equipe amarela. Pode vestir também. Quero ver todo mundo colorido. Ah, essa aqui é a amarela. Beleza, beleza. Beleza. Pega também aí, tem uma picareta e tem também uma machadinha. Podem pegar também. Estou pronto. Estou pronto. Foi, foi, foi. É isso aí. Agora, vocês podem ir lá fora. Quem já pegou, pode ir lá fora. E lá do lado da casa de vocês, tem uma área amarela e uma outra área azul. Vocês podem ficar lá. Enquanto vocês vão se posicionando, eu vou lá explicar pro público como vai funcionar essa prova. Beijo, mãe! Ai, ai, calma. Estão me matando aqui, velho. Eu fico de cara, como aparece esses bagulhos no jardim, a gente nem viu quem colocou, parceiro. É, é. Essa é a prova da destruição. As equipes vão ter um tempo pra destruir o mais rápido que puderem a casa antiga do Mini Brother. Eles precisam colocar todos os itens que conseguirem pegar dentro do baú da sua equipe e no final vence a equipe que juntar mais blocos. A equipe que ganhar a prova passará a ter o poder de dois votos no primeiro paredão. Isso mesmo. Os integrantes da equipe vencedora vão votar duas vezes em uma pessoa, ou então vão escolher votar em duas pessoas no confessionário. E aí, quem será que vai vencer? Equipe amarela ou equipe azul? Vamos lá começar essa prova e descobrir quem vai ter a vantagem no primeiro paredão. Então, meus heróis aí, meus heróis já estão posicionados. Vocês viram aí que tem um baú aí, né? Sim. Então, essa prova é bem simples. Vocês estão vendo essa casa bonita aí? Do lado de vocês, na frente de vocês aí? Então, essa casa, ela é do Mini Brother 5. A galera do Mini Brother 5 fez, e como é tradição, aqui já no programa, a gente sempre destrói a casa anterior. E aí, como vai funcionar essa prova? Todo mundo pra trás ali, todo mundo pra trás. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Aí, pra trás da linha cinza ali, dentro do seu quadradinho ali, da sua equipe. Como vai funcionar essa prova? Vocês vão ter três minutos pra destruir o que vocês quiserem aí da casa, pegar o máximo de blocos possível e deixar dentro desse baú aí. Quando acabar, a equipe que tiver mais, ou menos, ou não sei... Ai, meu Deus. Acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa, exatamente. Então, se preparem. Pode perguntar. Não, nada, 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 do nervoso. Lembrando que essa prova, ela é essencial pro paredão, tá bom? Então... Ah, mas eu tô imune. É importante a equipe ganhar. Beleza. Se prepara. Três. O carro me vale? Tudo que tiver ali, acima do chão. Três. Aqui. Dois. Acima do chão, beleza. Três minutos. Valendo! Tá vamo, amarelo! Bora, bora que é nosso, bora que é nosso. Vai, 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 vai. É só a casa, hein? É só a casa. Bora, 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 bora! Vá, time, banho! Bora, 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 bora! Confira em vocês, confira em vocês! Vá, time! Corral! Já se for aí um minuto, tudo que tá acima do chão pode pegar. terra, item, bloco o que for, acima do chão a gente tá tudo preso aqui embaixo agora foi um minuto e dez, lembrando que os blocos tem que tá dentro do baú tá, opa vou virar a agressão aqui, mano ai meu Deus, pera, pera, pera ai meu Deus, olha a agressão aqui mano, os de cima, velho falta um minuto faltam trinta segundos ai meu Deus, alguém tá em cima não craschei ai meu Deus ai eu quero voltar, alguém me joga lá em cima sai vinte segundos meu Deus bota no baú, bota no baú bota no baú, bota no baú segura eles, segura eles não consigo sair, não consigo sair dez segundos ai, para de bater ai, para, pera, pera, pera cinco bota aí, bota aí, bota aí três não tem mais espaço dois um e acabou, acabou, acabou galera, ganhamos, ganhamos ganhamos, ganhamos com certeza é nosso, velho é nosso, ganhamos aí, agora pode todo mundo voltar lá pra baixo pode todo mundo já ir direto lá pra baixo vai lá pra baixo sem mexer no baú do outro a produção tá vendo a produção tá vendo vai dar penalidade todo mundo lá pra baixo pode ir então tá bom todo mundo foi lá pra baixo já daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês o menor preço o melhor comando um comando inteiro pra você só no Magazine Nevoska pode acreditar colorir blocos sem mods confira um sistema de colorir qualquer bloco isso mesmo qualquer bloco burners como capa use o sistema exclusivo de capas no Minecraft sem nenhum mod com apenas um resource pack e um comand block tudo isso por apenas um clique e uma curtida ou em 10 sem juros compre na loja e no canal Nevoska Plays Magazine Nevoska o rei do comand block podia ter uma prova de resistência pra ficar olhando pra cara do oro nossa deixa eu usar o cara de prancha ô louco chama de prancha sai que boxe então é isso estamos de volta aí a produção já fez as contas já fez as contas aí olha que produção é nóis amarelo ganhou só explicar pro público aí a Miz e a Bibi tiveram um probleminha aí durante a prova mas o problema que elas tiveram não influenciou muito porque a equipe amarela pegou muito mais bloco do que a equipe azul a equipe amarela venceu é isso aí chora chora seus perdedores agora eu vou explicar pra vocês o que acontece com a equipe vencedora é todo mundo eliminado não não senta ali Pedro então a equipe vencedora passa a ter poder de dois votos no confessionário na formação do primeiro paredão esses dois votos vão funcionar assim você pode escolher você pode escolher dar dois votos pra mesma pessoa ou escolher um voto pra um um voto pra outro tá bom são o poder é o poder de dois votos tá bom então beleza é isso aí agora eu vou conversar aqui com o público aproveitem bastante a estadia aí nessa casa sem quarto nenhum lembrando que eu tô imune eu tô imune agora eu tô imune e galera da equipe amarela tudo bem com vocês pois é a equipe amarela venceu a prova entre as equipes e agora eles passam a ter o poder de dois votos do paredão dentro do confessionário é o que vamos ver no próximo episódio do mini brother youtubers comenta aí o que vocês acham que os nossos heróis devem fazer quem deve ir pro paredão nos vemos no próximo episódio até lá tchau tchau meu Deus agora o mafio vem né vamos botar nesse mafio aí todo mundo dá dois votos vamos botar o mafio então o mafio tá aí o mafio tá aí o mafio tá aí o piche agora véi ai carioca caraca ele tá pichando de bosta ai ó acho que eu vou botar na bb mano mas cara será que meu irmãozinho vai vir assim eu não sei talvez eu sei que aquela história da cegonha eu não acreditei mesmo deve ter alguma explicação melhor de como meu irmãozinho vai sair da barriga da minha mãe